Ano passado você chegou no meio da temporada, mas mesmo assim encaixou rápido no grupo, foi o artilheiro do brasileiro com 14 gols. O que você espera desse ano, começando com o grupo, fazendo a pré-temporada? A expectativa é de ano muito melhor, conseguimos manter a base do ano passado, a gente já está vendo que as coisas vão ser bem intensas aqui para a gente, tudo com muita informação e bem claro para a gente. Nós jogadores estamos gostando muito da comissão que chegou, do Roger, do Roberto, todo mundo. Expectativa de fazer muitos gols, ganhar títulos, porque essa vai ser a nossa cobrança aqui para jogar um time grande como o Galo e pela força que o nosso Select tem. Fred, você falou em intensidade no treino, a gente observa marcação-pressão, transição rápida, toques mais rápidos, tem diferença em relação a essa comissão que você destacou e a comissão do Marcelo? Toda vez que tem troca de comissão técnica, de treinador, tem essa pergunta para a gente, a gente já está acostumado a responder. Mas, sim, eu prefiro falar só do trabalho do Roger, porque o Marcelo não está aqui com a gente hoje. O Roger, pelo pouco tempo que a gente está junto aqui, menos de uma semana, já dá para ver que é de altíssimo nível, como eu falei, ele mostra o que ele quer, é exatamente o que a gente sentia que nós precisávamos, nós jogadores. Já tínhamos informações da comissão técnica e do Roger antes dele chegar no Galo, quando a gente jogava contra, desde a minha época de Fluminense, que o Maico ia no vestiário para rever os amigos, ele falava que era muito bom treinador. Então, assim, é um futebol moderno, orientando bastante, pedindo muita intensidade. Está sendo uma pré-temporada muito bem feita, estou muito feliz com isso. Fred, hoje o Erasso sentiu no treino e essa temporada vai ser diferente, libertadores por mais tempo, mais competições para disputar. Você acha que essa intensidade toda, já do começo do ano, ela é importante para preparar para a sequência e tem que ter aquele meio termo também de saber dosar para evitar a lesão, é uma preocupação já ou não? Acho que é a primeira pré-temporada que eu não fico com muitas dores musculares. Está tendo um equilíbrio perfeito, a gente está fazendo trabalho de força, trabalho de resistência, está tendo intensidade quando vai para o campo. Mas, se a gente for reparar ali, está tudo sempre bem balanceado. Está sendo, para mim, a melhor temporada que eu já fiz pelos poucos dias, sem demagogia nenhuma e estou sentindo que esse ano é promissor. O Fred, tem você, tem o Prato, tem o Luan, chegou o Rafael Moura. Se você fosse escalar o ataque do Atlético hoje, quem seria os jogadores? Você já quer me derrubar, já. Então, essa dor de cabeça é para o Roger. É lógico que quanto mais opções ele tiver, melhor é para o Galo. O mais bacana da nossa equipe é que todo mundo quer jogar, e isso é bom. Quem está jogando fica esperto e quem não está, está querendo tomar o seu lugar, pegar o seu lugar para jogar. Mas, o mais legal é que todo mundo se respeita, todo mundo acata as decisões do treinador. Foi assim ano passado, vai ser esse ano. Mas a expectativa é que jogue o máximo de jogadores ofensivos possíveis para sair mais gols, mais jogadas. Eu, como atacante, estou pensando para frente. Lógico que eu tenho minhas responsabilidades para trás, mas vamos deixar essa bomba na mão do Roger. Ô Fred, você jogou com o Roger no Fluminense, né? Não, não cheguei a jogar. Não chegou? Não. Mas o pessoal falava que ele era malo assim, dentro de campo, como jogador também. Porque saiu um pouco antes, então. Ele era malo assim, porque aqui no treino é pegado. Ele fala, vai gente, só machuca se um dos dois for com o pé mole, divide, vai dentro. E toda hora gritando, não perde o gol, atacante chega na cara do gol, tem o que fazer. O pessoal comentava se ele era malo assim mesmo? Falava que ele era competitivo. Gostava de treinar, chegava antes, chegava junto, dava uma chegada. E, como treinador, a gente vê que é muito tático, né? Muito estudioso. E bem simples a lida com a gente, assim, é bem simples. Então, o pessoal lá no Fluminense ama ele, respeita ele bastante, como homem, né? O caráter. Nós já tínhamos boas informações dele também. E, como treinador, é isso aí que todo mundo já sabe, né? Agora, nós estamos podendo ver de perto. O que a gente vai fazer, assim, o máximo possível é para os resultados virem o quanto antes, né? Porque a gente sabe como é o futebol, mas se der para a gente ver o Tite, né? A gente ver todo mundo elogiando o Tite e realmente é mérito. Todo mundo elogiando o Roger e realmente é mérito. Tomara que aconteça com o Roger. A gente vai torcer para isso e vai ajudá-lo para isso. Para ele ficar aqui cinco, seis, sete anos, para grandes resultados, coisas maiores virem ainda para o Galo. O Fred, você pode explicar para a gente como que funciona esse tipo de treinamento do Roger hoje, por exemplo, que ele fez com o campo pequeno, reduzido, antes ele tinha feito aquele só com ataque, ataque contra defesa. Barulhada. Você podia explicar para a gente como que é esse trabalho, assim, de uma forma mais prática, mais resumida para a gente? O resumido é que ele é um trabalho tático, porém ele coloca as linhas, né? Ele marca o campo para cada um fazer o seu movimento, para chegar no jogo e a gente fazer esse movimento de forma natural. A gente tenta encurralar o adversário em um setor do campo, pressionar, roda. Hoje foi mais um trabalho para a gente ter a noção de marcação. Vem volante, ali pegou volante, pegou meias, pegou os pontas da beirada e nós, centroavantes. Fred. Parou da janta, pô. O ataque do Atlético, desde 2008, que ele faz 100 gols por temporada, não é, não sei se você gosta de traçar metas, mas fazer 100 gols nessa temporada seria uma meta muito alta, muito baixa, uma meta ideal? Então, como já vem fazendo desde 2008, manter seria legal, né? E quando a gente faz muitos gols, né, é sinal que a equipe vai bem, porque a equipe para ganhar títulos precisa dos nossos gols, né? O meu, do Luan, do Robinho, do Prato, do Rafael Moura, enfim, de todo o time. Então, a gente, nossa função é fazer gol, o objetivo nosso é esse e colocar a marca assim, não. O que eu quero é o que todo mundo quer, jogar o máximo possível, fazer o máximo de gols e ser coroado com títulos. O Fred, da forma que o Roger posicionou os jogadores ali no treino de hoje, é mais ou menos aquilo que ele quer do time, assim, e esse já seria um esboço ali dos titulares? Não, ele fez, ele, ali, eu creio, não sei, né, qual a cabeça dele, mas eu creio que ele mesclou tudo, né? E ele fez várias situações, marcando para frente, marcando para o lado, marcando no meio, marcando um pouco mais atrás. Então, ele fez várias situações, né? Em cada situação ele fez alguns movimentos para a gente pegar na nossa mente ali qual seria, de forma natural, automática. Mas, assim, eu creio que durante o jogo, ou de acordo com cada adversário, ele deve impor, orientar a gente para fazer uma maneira. Fred, eu queria que você falasse da chegada do Rafael Moura, você que trabalhou com ele no Fluminense, né? Formaram a dupla de ataque e agora aqui no Atlético. Irmão para mim, amigo mesmo, nossa família, amigos. A gente jogava junto aí, de frequentar a casa mesmo, viajar juntos. É uma pessoa de um caráter ímpar. E é bem a cara, assim, do galo, né? Aquele centroavante raçudo, fazedor de gol, atleticano. Então, doido, né? Que nem o Luanzinho. Então, assim, ele está em casa, já está entormado aí, já está tranquilo. Ô, Fred, duas coisas. Você vai estrear, o Campeonato Mineiro, a estreia é contra o América de Teoflotone, né? Tem um sentimento diferente para você. E lembrando uma outra coisa, o Campeonato Mineiro, você ainda não ganhou o Campeonato Mineiro, mas disputou ele três vezes. E sua média é incrível, né? 37 jogos, 36 gols. Eu queria que você falasse o efeito desse Campeonato Mineiro para você, que você desaba a fazer gols. E, logo de cara, o primeiro desafio é contra o time da sociedade, que, com certeza, você tem ele no seu coração. Com certeza vai mexer bastante, assim, com o nosso emocional, porque eu tenho amigos lá, né? Tem o Bruno, tem o pessoal da diretoria lá, o Roger. Eu conheço os jogadores de lá também. Eu fico torcendo pelo América, e aí vou enfrentar. Eu tenho um amigo e irmão mesmo meu, que me ajudou na minha carreira, no meu início, quando a gente estava na América, ele quem me trouxe, que é o Bruno Barros. E rever o time que eu comecei, que é o América de Teoflotone, desde com nove para dez anos de idade. Eu jogava escolinha, disputava os campeonatos e regiões. Ver o povo da minha cidade, que, com certeza, quando tem os Jogos do América, o Teoflotonense, ele vem para acompanhar a equipe. Então, assim, vou fazer de tudo para dar o meu melhor, para representar também, junto com o América, nesse jogo. E vai ser uma partida emocionante, porque todo fim de ano eu estou em Teoflotone, nas minhas férias. E é uma oportunidade para matar a saudade da minha infância, e mostrar um pouco mais também da minha cidade, para os meus amigos, mostrar o meu futebol para os meus amigos e meus familiares. O que foi fazer de tudo? Então... Nem eu sabia dessa marca, assim, boa, né? Mas o Campeonato Mineiro sempre foi um campeonato especial para mim. Eu sou mineiro também. É um campeonato que eu conheço muito, todas as equipes, todos os campos. A atmosfera. E vai ser um campeonato difícil, mas é um campeonato que eu adoro jogar. Um campeonato bom de fazer gols, né? Tecnicamente, as equipes costumam jogar para frente, costumam tocar a bola. Então, vou fazer de tudo para continuar com essa média, que é excelente. Fred, o Atlético busca dois volantes, né? A diretoria já assumiu que vão vir dois jogadores, para que a torcida não sinta saudade do Júnior Russo e do Donizete, que se foram. Você, como jogador rodado na Europa e com perfil de liderança no time hoje também, indica quem pode vir para esse setor, sim ou não? Você conversa com o Eduardo Maluf, com o presidente, para ver quem pode vir ocupar essas vagas? Não, não. Nunca me perguntaram, acho que não perguntam não. O pessoal tem... com o Maluf aí, não precisa de mais nada. O Maluf, desde há muito tempo, o Maluf tem mais de 25 anos de bola, tem olho afiado para encontrar jogadores. Mas, por exemplo, se tiver alguém que eu já joguei e vier me perguntar, a gente, né? Eu, Luan, qualquer jogador, dá informações de caráter, de comportamento, dentro de campo, fora, normal. Ô, Fred, por acaso, se você for jogar mesmo contra o América de Tioflotone, estreia no Campeonato Mineiro, for a Tioflotone, tem como trazer uma caixa de maticola e uma caixeira também para a gente? Você conhece, né? Maticola é conhecido lá em Tiochó. Meu pai, quando desce da roça até hoje, ele traz uma caixa de maticola para a gente, bem docinho. Estou te devendo. Prometo que meu pai vai descer com a caixinha para você ir.